Boa noite pessoal, vamos para mais um game play de World of Tanks Eu vou vender esse GPs MK6, meu filho vai até zerar aqui Vou comprar um outro tank nível 3 Só que eu não vou comprar tanque alemão Eu vou comprar tanque americano para completar a conquista de 5 tanques americanos Eu já comprei os alemães, então eu vou fazer o possível para completar a dos tanques americanos e britânicos Vamos vender, fazer um caixa 2.240 Fazer o quê? E agora eu vou comprar o M7 Express Vou comprar o C4 Express E agora eu vou comprar o M8 Express E agora eu vou comprar o Tanks Vamos pegar o curso de cursos rápidos e pedratas. Vamos ver as melhorias dele aqui. Nossa! 4000 de XP para melhorar aqui. Vamos estrear então o M7 Prest. Agora estamos com três tanques americanos, mas a gente vai comprar mais dois. Aí eu vou ver o que eu vou vender. Eu tenho que transformar essas XP aqui em XP Live que nem desse MS1. Desse MC31. Dou a opção. Agora eu tenho que ver se eu vou ter gold, ouro o suficiente. Vamos jogar com o M7 para testar ele, estrear ele. Aparentemente uma caixa daqui, uns quadratinhos. Abeno com o M7. Um goleiro na pesca de 4000 de Key. Tem dois ricos de energia, uma das as mesmas delas da Europa. Tem um pulo. Tem um pulo. Tem um pulo. Tem dois ricos de trigo. Tem duas ricos de uma drivers que se quadra. Perfim. Tem dois ricos de trigo. Tem dois ricos de trigo. Tem dois ricos de transporte. Tem dois ricos de trigo. E o pé subiu. Errei. Não tem nada, mas apareceu para cá. o pai a nova cartão perto A CIDADE NO BRASIL 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 Fui